Quem foi que passou nesse mundo E pregou a verdade, plantou a semente da felicidade E orava por nós, até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida o caminho do céu O seu sacrifício rasgou o véu Que nos separava da presença de Deus Não precisou de TV, nem de rádio ou jornal Mas no show dessa vida, ele é o principal Conquistou multidões com a força do amor Mesmo cansado e ferido, jamais blasfemou Foi réu sem pecado, sorriu, perdoou Para um mundo sem rumo, o caminho mostrou Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toca em mim, no meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim, no meu coração Um altar que pulsa e renunça Pra que eu tenha a força do amor Que é o Senhor, meu Jesus Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toca em mim, no meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim, no meu coração O altar que pulsa e renunça Pra que eu tenha a força do amor Que é o Senhor, meu Jesus Pra que eu tenha a força do amor Que é o Senhor, meu Jesus Pra que eu tenha a força do amor Legenda Adriana Zanotto